Boa noite. Boa noite, Dona Maria. O caso é o seguinte, eu vim aqui porque, para cobrar um vídeo a respeito de um aluguel, de uma sala ou de um andar, não sei, no Shopping Barra. Eu não tenho nenhuma comunicação com o Shopping Barra. Não vou em Salvador, moro em Carinhana, quando vou lá. Eu sou cidadão, trabalhador. Fizeram isso em meu nome, eu não sei do que se trata. Está aqui a intimação. Cadê o envelope que vê a intimação? O poder judiciário, né? Aqui está, é bom fazer aqui, né? O poder judiciário, para que as pessoas vejam, né? Então, alugaram essa propriedade no nome do senhor, sem ter conhecimento do senhor, sem ter permissão do senhor. Eu não sei como é, nem por que é. Mas como que aconteceu isso? Alguma pessoa pegou alguma procuração do senhor? Não, procuração não deu a ninguém. Alguém pode ter falsificado alguma procuração, mas eu não dei a ninguém, porque eu não vou fazer nada em Salvador, se eu moro aqui. O senhor conhece as pessoas? Não, não tenho conhecimento. Ela está aqui, que é da justiça, né? A intimação. O senhor tem como parecer, é aqui ou é lá em Salvador? Salvador, e eu não, como é que eu vou, se eu sei lá do que se trata, quem é que está armando isso aí? É. Então, eu vou à polícia pedir. É a Avenida Santo Antônio, é o seu endereço, né? O CPF. É. Então, esse aqui já está coisado. Já, mas isso foi uma intimação que veio há muito tempo, um aviso para mim, eu disse com ele que procurasse a Polícia Federal. E eles não procuraram, porque eu também não sei. Então, eu vou pedir socorro à justiça, à Polícia Federal, para investigar. Vou tirar meus dados, tirar todos os meus sinais, tirar meus dedos, os sinais digitais. Os digitais, né? Minha assinatura para ver se a polícia vai investigar a Polícia Federal. Vê o que ele faz para mim. Aí, o senhor, o senhor já foi lá em Salvador, não, né? Não, não, senhora. É muito difícil para Salvador, eu vou não sei como. Porque eles querem que a gente vá para uma audiência em Salvador como, se eu resido aqui. É. Para correr aí viria eles, isso é gente sabido. O senhor já foi no fórum daqui? Não, não fui. Agora, eu vou conversar com a juiz essa semana, vou ver o que ela me diz. E eu vou, eu vou à Polícia Federal, em casa, conversar com o juiz federal, para ver o que ele me diz. Vou entrar com a queixa crime contra o Shopping Barra, porque eu não tenho conhecimento de Shopping Barra. Eu não vivo no Shopping Barra. O senhor nunca nem passou lá. Não. Não sabe nem que rumo fica. Não. Então, quando o senhor recebeu esses documentos aqui, para o senhor foi um baque, né? Foi um baque que eu senti mal. O senhor me falou que não está dormindo, não está comendo, não está nem água, o senhor não está tendo sede, né? Não, não, não. Estou muito contrariado, muito aborrecido com essa traição. Eu presto a justiça que vê o que ele faz. A Polícia Federal investiga a minha vida e investiga essa. Para descobrir quem foi essa pessoa, né? Quem foi o elemento, cidadão que fez isso. E deve ser muito a vento envolvido. Quem eu não sei porque também não, mas é fácil de saber. É a coisa mais fácil que tem, porque eles vão ver se tem a minha fotografia no Shopping Barra, se eu já entrei lá, se eu já, lá tem a câmara, lá tem tudo. Então, a coisa mais fácil que tem é se eles verem se eu estive lá, ou se eu já assinei, ou se eu já autorizei alguém. Quer dizer que aqui o senhor tem certeza que... Tenho, tenho certeza. Foi pessoa que usou os seus documentos, né? Falsificaram os meus documentos, pegaram os dados em alguma escritura minha, ou qualquer coisa que eu vivo de veridade de terra, dos outros, não minha, dos outros. Então, alguém pegou e fez isso. Com certeza, mas a Polícia Federal, a investigação da própria juiz, vai saber. Porque eu quero uma explicação séria. Eu quero uma explicação. O senhor está com quantos anos de idade? 76 anos. 76 anos, para estar nessa agonia, né? 77 anos, sou 30 anos, mais 38. O senhor é até forte, porque para receber uma notícia dessa, uma intimação, né? Porque quando a pessoa está devendo, eu digo, não, eu estou devendo, eu cometi, eu... Mas o que é que vai arrendar para quem, Salvador? Sim, se você mora aqui, né? Então, não tem nem sentido, né? Não tem nem explicação. Isso aí eu vou a fundo, que eles vão saber direitinho como está a verdade. Eu quero a verdade. E agora o Shopping Bar vai me explicar. Porque eu não sei como uma empresa tão organizada daquela vai arrendar uma coisa para o elemento 9 mil quilômetros longe da capital. Meu Deus, senhor, que absurdo, né? Isso é um crime. Isso é uma grande farsa. E aí eu vou dizer para a senhora, eu quero providência. O senhor vai à Brasília? Eu vou à Brasília, eu vou à Brasília, vou lá. Vamos no Ministério, vou lá em Brasília, é o jeito. Sou forçado. Mas hoje não precisa o senhor ir à Brasília, né? Daqui mesmo o senhor já resolve o problema. Será? Resolve. Aí o senhor envia aqui, ó. É isso tudo para mim. É, que está aqui, né? É. Para você ver um senhor de idade com 76 anos. Eu sou de 38. 76, é. É, 76 anos. Recebeu. Uma intimação. Uma intimação. Uma intimação. Que está vindo de Salvador. Despejo. Fizeram despejo. Em meu nome, que senhor está. Despejaram, porque não pagaram. Mas despejar lá? O cara que alugou os caras. Eles sabem muito bem. Eles fizeram despejo lá. Ah, quer dizer que já está despejo. É porque eu estou sem o óculos? Já fizeram despejo. A audiência de instrução e julgamento. Olha, está instrução e julgamento. Meu Deus. E o Shopping Bar é uma entidade muito forte, muito poderosa. Então a gente tem que pedir os ministérios em Brasília. É o jeito. Aí tem que ser o Tribunal de Justiça, né? É o Conselho Nacional da Justiça. É o jeito. Porque aí é como é interior, né? Aí é o Conselho Nacional da Justiça. Aí o senhor tem que partir para a Federal, né? É, pedi, pedi providência. Porque senão eu não tenho nada mais do que eu tenho. Eu não tenho. A casa não é minha, eu dou uma mulher. E a outra casa lá não é minha. Eu não tenho casa, eu tenho... O senhor não tem bens nenhum, então? Não, não tenho bens nenhum. E como é que eles vão querer receber esse dinheiro se o senhor não tem? Não, isso aí por trás. Uma vez eu tive uma terra, um rolo. E venderam para lá, não me pagaram. Então eles estão baseados sem dúvida nisso. Eles têm qualquer base. Eles têm qualquer base. Eu me admiro. É como o Shopping Barra faz uma coisa dessas. Isso é de admirar. Que o menino, eu... Não tem cabimento uma coisa dessas. Como é que eu moro em Carinhanha? Antes deles fazerem isso, ele tinha que ter me comunicado. Assim como ele me comunicou o despejo, eu não dei liberdade porque eu não tinha nada com isso. Eu não fui em salvador, pensei que era até uma brincadeira. O resultado agora... O senhor pensou que fosse um trote, né? É um trote, pensei que era trote. Coisa depois é que eu vi que é sério, já me intimaram. E tem muita gente por trás. Quem eu não sei porque, infelizmente, eu moro aqui e o rolo está lá. Agora, eu não tenho nenhuma vinculação com o Salvador, com o Shopping Barra. Eu não tenho nada, nada, nada sob o despejo dele. Eu quero providência. Eu não vou... O senhor quer justiça, né? Quero justiça. Justiça, faz limpar o nome do senhor também. E outra coisa, me deixar em paz, que a gente não tem sucesso mais. Não, eu entendo o sentimento do senhor, porque quando eu recebi também uma casa que eu comprei ali no bairro São Francisco, na rua Santo Dumont, aí eu comprei essa propriedade. Assim que a propriedade passou para o meu nome, aí veio o IPTU, que eu não tinha nada a ver com o IPTU, eu sei o sentimento do senhor, isso abala que eu fiquei do jeito, eu tremi assim, eu acho que abalhado quase um ano. Quando eu lembrava, eu dava para tremer, né? Isso machuca muito a pessoa. Acaba com toda a liberdade, a alegria, a saúde. Com certeza, com certeza. Aí, veio o IPTU para eu pagar, aí como o ex-dono não tinha condições de pagar, eu paguei o IPTU, eles não deram baixa no IPTU, aí continuou no fórum, o IPTU de 66 reais, que era um IPTU que dava para comprar o mundo todo. Eu acho que até vender esterco de gado, dava para pagar, né? E continuou, e quando eu fui descobrir, aí já tinham ido os advogados da prefeitura, já tinham pedido para embagar meus bens, já tinham pedido para o banco BRB, né? Para tirar o dinheiro de 66 reais, só de papelada que eles gastou para receber essa fortuna de 66 reais, né? Porque se fosse menos de 60 mil, ainda era mais de 66 reais. Então, quando isso me atingiu muito, eu não dormia... Não, não, não tem sensível, acabou a liberdade. A alegria da pessoa, porque a pessoa de idade é muito sensível, né? Sensível, é, porque não quer deixar problema para os filhos. Só sabe, é quem passa pelo problema, né? É muito doloroso, eu via, eu chorava, né? Mas... Ninguém suporta, é triste. É, quem está na pele é que sente, né? Então, aí quando o senhor me falou que não está comendo, não está bebendo, não está dormindo, que o senhor está trêmulo, né? Não, é muito mal, é como é que eu ando? É. É. É, mas aí o senhor faz igual eu, quando eu enfrento esse tipo de coisa, aí o senhor não dá conta de comer, eu bato no liquidificador, põe no corpo e vou bebendo, vou bebendo, vou bebendo, aí não vai e passa. Então, muitas vezes eu digo aqui nada, mas só quem sabe é quem está passando. Você já pensou, você não dever, você nem conhece o lugar, não sabe onde fica, não sabe nem o que que é esse shopping, né? Shopping é? A gente sabe que shopping é onde vende coisa, mas o que eu quero comer, eu quero... Mas no shopping tem de tudo, né? Se fosse em Carinhanha, aqui ainda tinha uma desculpa, mas em Salvador, eu ia sair daqui e ia para Salvador arrendar, com o shopping para fazer o quê? Sim. Não, eles procuram quem foi, eu quero só que... Descobrir quem foi a pessoa. Quem foi a pessoa e que eles vão pagar pelo que eles devem. E o shopping é uma coisa muito organizada, não sei como ele caiu nesta. E eles dão busca, não? É, eles deviam ter olhado primeiro. É, porque a identidade, a não ser que usaram a identidade com a foto dele, né? De outra pessoa. É, com certeza, com certeza. Porque é o que mais está acontecendo, né? Das pessoas, está falsificando os documentos das pessoas. Foi falsificado, eu digo com certeza. Eu não fui para Salvador, eu uma vez, passei lá, outro dia, tem um ano, uns dois anos, eu passei lá, fui ver um negócio, ir para ir para Juazeiro, para o Remanque, depois que ele sai para lá, depois vim. Estive lá para ir para Remanque, para Juazeiro. O resultado, não passei Shopping Barra, não sei o que é Shopping Barra, às vezes falar, às vezes eu vejo falar, Shopping Barra, mas eu não. E se abalou muito o senhor, né? Abalou demais, abalou. E essa pessoa, esse juiz também, ele está certo que é entrado com a opção, mas esse gurdilho, eu não sei como eles facilitaram. Eu não estou aqui, olha a pessoa, tem a Câmara lá, deve dizer que foi. É, com certeza. É, a Câmara vai dizer que foi. Com certeza. Agora, eu não vou me acuvar a ele de jeito nenhum, eu vou até a última consequência, mas vou a Brasília, vou ver o que eu faço. Mas eu acho, eu não sei, porque eu não entendo dessa parte, mas eu tenho um problema, se o senhor conversar com a juiz aqui, ela vai orientar a todos, porque o senhor mora aqui. Já é idoso, 76 anos. Para estar indo, o senhor deve ter problema de pressão alta, né? Pressão alta. Pressão alta, sair daqui para ir em Salvador. Pressão alta, para a audiência, que isso aí por trás deve ter alguém perigoso. E o senhor está com medo, né? Até de ir, né? É, claro, medo, medo por isso. Aí o senhor veio hoje, foi umas quatro vezes, foi o que o senhor falou, que veio atrás de mim aqui, para fazer o vídeo, né? E não me encontrou, porque eu estava resolvendo os problemas, é difícil eu sair de casa. Mas aí, quando eu saio, eu aproveito para resolver tudo. Todos os negócios. Mas aqui, aí o senhor está fazendo este vídeo, o senhor me pediu para me fazer o vídeo. Eu pedi a senhora para fazer. Com certeza. Que as pessoas agora, eles estão, todas as pessoas que estão com problemas, estão me procurando para fazer o vídeo, e colocar no site. Porque o senhor sabe, nem tudo o povo publica, não, eu estou autorizando a senhora a fazer. Colocar no YouTube, né? Com a tua permissão, com a tua autorização. Eu estou autorizando, estou autorizando, estou de acordo. E a responsabilidade do senhor, né? O senhor garante, que as pessoas, as não, há pessoas, me dá aqui esse envelope aí, que está aqui, ó. Uma pessoa de idade com 76 anos, né? Não está alimentando, não está comendo, não está dormindo. Que vocês podem observar que ele está aí, ó. Porque ele é bem branquinho, né? E ele está rosado. Ele está assim, parece que o sangue está todo no rosto, né? Porque é conhecido, né, irmão? A pessoa quando está mudada a cor, né? Então, mas o senhor tem que ter cuidado, toma o remédio, dá a pressão, né? Não facilita com a pressão, porque o derrame é um perigo, ainda mais nas nossas idades, né? É muito perigoso. E eu espero que vai ter uma solução, né? Vai ter uma solução, porque Deus está com nós. Aí antes do senhor ir lá, procura a juíza, né? Procura o Ministério Público, que, para evitar do senhor dar uma viagem dessa, talvez não tenha nenhum dinheiro para estar gastando. Não, não tem não. Não tem não. Eu ganho 60 e poucos reais. Meu dinheiro não tem. 720 reais vai dar para quê? Outra coisa, eu já tomei o empréstimo. Empréstimo. Ninguém tem dinheiro para ele. Então, o senhor está fazendo o apelo? Para eles verem o que é que fazem. Porque eu não posso ir. Fazendo o apelo? É. Verdade, verdade. O senhor está fazendo o apelo para quem? O senhor disse que ia fazer o apelo? Para o Ministro da Justiça, para o Presidente do... Mesmo o Presidente do Tribunal da Bahia, E mesmo essa juíza. Esse juiz que me intimou, para eles terem conhecimento disso. Chegar ao conhecimento deles e ver o que é que eles fazem. Isso acaba com a pessoa, né? Acaba, acaba. Acabou o momento. Acabou o momento. A alegria acaba. Até para andar assim na rua, a pessoa anda sem graça. Eu digo porque eu sofri, como o senhor sabe, porque eu sofri demais aqui, né, seu Berilo? Deus me deu força, Deus me deu resistência, que Deus não deixou eu morrer, Deus não deixou eu ter uma parada cardíaca, não deixou... O que eu tive derramo duas vezes, mas o senhor me deu a vida, me deu a força, a resistência, porque o que eu enfrentei dentro dessa densidade carinhada, todo mundo sabe o que eu sofri. Hoje não. Hoje, graças a Deus, todo mundo tem aquela consideração, aquele respeito. Porque ele é o que era. Não é? Não era o que dizem. É o que é. Então, muito obrigado. E Deus lhe pague, Deus lhe favoreça. Amém. E eu vou em casa. Então, eu vou colocar no site, vou colocar no YouTube, porque é o desejo seu, é o seu sonho, que o senhor não está dormindo, não está tomando nem água, o senhor disse, falou para mim, mas a irmã, que nem água você não está tendo sede. É um prazer. Não está tendo sossego. O senhor disse que até a água está amargando a sua boca, né? Está amargando. Então, o senhor tem que ter cuidado, né? Estou sentindo muito. E se caso o senhor vier sentir qualquer problema, a responsabilidade está em quem? Shopping Barra. Shopping Barra. É eles que são responsáveis por minha vida. Se o senhor adoecer, sentir qualquer coisa, né? Se me matarem aí, Não, mas não vai matar não, que Jesus não vai deixar não. Né? Então, está aqui. Está autorizado. Não é só o senhor que tem... Se eu fosse fazer vídeo, tanto que o povo está pedindo para colocar no meu site, né? Então, eu vou colocar no site. Eu não vou colocar agora, porque o senhor está vendo que está enviando um ali, né? Está enviando... Mas assim que aquele ali terminar de... Que eu vou até colocar aqui, para as pessoas verem, assim que terminar de enviar esse vídeo, aí agora eu vou colocar o do senhor. Amanhã o senhor pode entrar no site, no YouTube, que o senhor vai ver seu vídeo. Então, que Deus abençoe o senhor, né? Amém. Que dá resistência, alimenta, não pode ficar sem a minha...